Música da minha autoria Ponto na cela, puxo no rabo do boi Quando o mundo em meu cavalo a mulherada grita oi Sou vaqueiro, vaqueiro bom, vaqueiro bom, apaixonado Sou vaqueiro, pego o cavalo, alhoago, derrubo agado Sou vaqueiro, vaqueiro bom, vaqueiro bom, é desse jeito Sou vaqueiro, apaixonado e levo uma mulher no peito Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Quando o mundo em meu cavalo eu logo derrubo agado Ponto na cela, pego no rabo do boi Quando o mundo em meu cavalo a mulherada grita oi Ponto na cela, puxo no rabo do boi Quando o mundo em meu cavalo a mulherada grita oi Sou vaqueiro, vaqueiro bom, vaqueiro bom, apaixonado Sou vaqueiro, pego o cavalo, alhoago, derrubo agado Sou vaqueiro, vaqueiro bom, vaqueiro bom é desse jeito Sou vaqueiro, apaixonado e levo uma mulher no peito Alô, Canidia Souza, RadioRilmar.com, um abraço Sou vaqueiro, sou vaqueiro, apaixonado Quando o mundo tem meu cavalo, vou logo, derroba gato Ponto na cela, pego no rabo do boi Quando o mundo tem meu cavalo, a mulherada grita oi Ponto na cela, puxo no rabo do boi Quando o mundo tem meu cavalo, a mulherada grita oi Sou vaqueiro, vaqueiro bom, vaqueiro bom, apaixonado Sou vaqueiro, pego o cavalo, vai logo, derroba gato Sou vaqueiro, vaqueiro bom, vaqueiro bom é desse jeito Sou vaqueiro, apaixonado e levo uma mulher no peito Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro, apaixonado Quando o mundo tem meu cavalo, vou logo, derroba gato Ponto na cela, pego no rabo do boi Quando o mundo tem meu cavalo, a mulherada grita oi Ponto na cela, puxo no rabo do boi Quando o mundo tem meu cavalo, a mulherada grita oi Sou vaqueiro, vaqueiro bom, vaqueiro bom, apaixonado Sou vaqueiro, pego o cavalo, vai logo, derroba gato Sou vaqueiro, vaqueiro bom, vaqueiro bom é desse jeito Sou vaqueiro, apaixonado e levo uma mulher no peito